Oi, gente. Boa noite. Olá. Obrigada por ir entrando. Muito boa noite. A Beatriz já entrou. A gente vai ter um papo muito legal aqui sobre o olhar fonoaudiológico e nutricional para as questões das crianças. Só vou aguardar a doutora Beatriz pedir uma solicitação. Aqui, vamos lá começar essa conversa. Estou bem feliz de ela compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Olá, querida. Obrigada. Obrigada a você. Que alegria conversar com você aqui. Alegria toda minha. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estou bem, Beatriz. E você? Tudo bem. Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, querida. Uma honra, uma alegria estar aqui. As pessoas estão entrando. Estou vendo um monte de gente conhecida. Que gostoso, né? Que delícia. É uma delícia. É uma troca. É uma troca. É uma troca. Muito boa. Tão boa. Beatriz, eu vou pedir para você se apresentar. Porque o seu trabalho, trazer um olhar sistêmico para a nutrição, para a fonoaudiologia, é algo ainda um pouco novo, né? É novo. É bem novo. Tanto que as pessoas, quando eu me formei há 22 anos atrás, as pessoas não sabiam o que era fono, né? Quando eu falava, ah, eu sou fono, as pessoas falavam forno. E agora, e agora a fonoaudiologia sistêmica, né? O nome é maior. Mas vamos lá. Então, eu sou a Beatriz, eu sou escritora, sou idealizadora da fonoaudiologia sistêmica, olhar além dos sintomas. E esse nome, né? Ou essa visão sistêmica e olhar além dos sintomas, ele começou quando surgiu, né? Quando eu tinha 28 anos e eu tive um comprometimento sério na minha saúde física. Eu tive CA de tireoide. E tudo isso me levou a refletir. O que será que esse sintoma, né? Justo numa fonoaudióloga especialista em voz, né? O que será que isso poderá me levar, poderá me ensinar? Só que dentro da fonoaudiologia, nós não tínhamos nada em literatura. Não se tinha nenhuma explicação emocional. Para problemas de tireoide. Simplesmente a gente olha para o sintoma e a gente se relaciona com o sintoma e tenta amenizar o sintoma e tudo bem. E aí eu fui buscar em outras metodologias. Outras áreas, né? De estudo. Coisas que fizessem sentido para a minha alma. Para que eu pudesse, sim, entender que o sintoma é um mensageiro de vida. Ele não é algo que, como a gente aprende na faculdade, né? Que a gente precisa temer. Que a gente precisa simplesmente, ah, está com um problema em algum órgão, vai lá e corta o órgão. Eliminar, né? Não é excluir nada. Mas sim entender a mensagem pela qual ele veio trazer e poder, assim, ressignificar vários aspectos da vida, né? Da minha própria biografia. E ainda lá no hospital eu ficava pensando, né? Eu falava, gente, quantas crianças que não falam, né? E eu não podia falar por conta da cirurgia. Quantas crianças que não falam e ficam sentindo, né? Esse olhar de pena. De nós, especialistas mesmo, dos pais. E toda essa sensação, essa percepção da dor, da piedade, me levou a olhar com muito mais carinho para as crianças. Então, essa questão de rotular, né? De achar que é porque a criança não fala, que ela não está entendendo, né? Eu sempre trabalhei com crianças neurotípicas. E ali eu pude comprovar. Eu falava, gente, a criança pode não falar, mas ela sente. Ela está sentindo tudo. Sim, exatamente. E desde então eu trabalho dessa forma. Uau, fantástico. Assim como você, você teve um câncer adulto, eu tive um câncer na infância. Nós não tivemos tempo de conversar, né? Não. Antes eu senti essa mensagem, mas agora eu já vou compreendendo um pouco mais. Então, eu fui a criança, no caso, que desenvolveu a doença, nesse caso, que foi a leucemia. E hoje eu também compreendo, né? Porque eu vim trabalhar com crianças. E na constelação familiar, acho que vale a gente compartilhar isso aqui também. Nós estudamos e aprendemos que a profissão, ela não é uma mera ocasião. Não somos nós que escolhemos. Ah, eu vou ser nutre porque nutre na profissão do futuro. Eu vou ser fono porque eu acho fono. Não. A nossa profissão, ela sempre é uma escolha inconsciente daquilo que a gente quer colocar no lugar. E eu também fui a criança, e daí é o discurso materno, né? Que tinha dificuldade alimentar. Minha mãe conta que eu não comia. Não comia, não comia. E hoje, essa é uma das minhas áreas de maior atuação. É o que eu mais trabalho. Terapia alimentar infantil. E aí, pra gente continuar nesse papo, se você lembrar e quiser compartilhar algo que você já tenha vivenciado através do Olhar da Constelação pra essa dinâmica, seletividade, dificuldade... Nossa, nossa. Muito, né? Eu tenho muito. Que linda a sua história, Desirê. Que linda mesmo. Sim, tenho demais. Porque, assim, né? Criança não come. A mãe vai todo mês lá no pediatra, que faz todo o acompanhamento da poericultura e tal. Aí a criança não come, aí tem duas alternativas. Ou leva numa nutri, ou leva na fono. Lá na cidade que eu tinha clínica, uma cidade muito pequena, não tinha nenhuma nutricionista com esse olhar para a criança pequena. Tem muita nutricionista que trabalha com dieta, trabalha com criança obesa, mas não com criança com recuso alimentar. Então, como eu era a fonoaudióloga responsável do hospital, trabalhava com disfagia. Então, os casos de recuso alimentar chegavam pra mim de baldes. De baldes, né? E aí a visão dos pediatras era assim. Ah, a criança não tá comendo porque precisa mexer mais a musculatura, né? E a gente sabe que colocar a comida na boca é o último estágio da alimentação. Tem toda uma questão comportamental, tem o sentido do olfato, tem a questão visual, tem a questão do tempo, da mãe, textura. Então, é uma questão, né? Não é simplesmente fazer exercício, né? Mas eles olham para o sintoma e veem isso. E eu vejo inúmeros casos. Um deles até tá no meu livro. Um caso de uma criança com uma seletividade alimentar severa, diagnóstico de autismo. Mas uma seletividade alimentar severa, oito anos, ele só tomava leite na mamadeira e comia coisas que faziam barulho. Crocantes. Só crocantes. Então, ruffles, fandangos, né? Bolacha, crancra. Então, só alimentos crocantes, né? E ele falava que ele gostava do barulhinho até. E quando, logo na primeira sessão, né? Onde eu tenho essa abordagem sistêmica já há muitos anos, eu pude olhar para o amor dele em relação ao seu vovô. Qual era a história, né? Os pais desse menino eram separados, né? Mas o papai é muito presente nas sessões, nos acompanhamentos. Porque esse menino, ele é acompanhado desde que nasceu, porque não amamentava. Foi difícil para começar a alimentação. E aí veio o laudo de autismo com três anos. Então, uma família muito presa nesse contexto de médico, terapia, o tempo inteiro. E o papai estava lá presente nesse dia da consulta. E aí a sessão de constelação, ela trouxe o quê? O amor do menino em relação ao pai. Do pai, né? Ao vovô. Como é que foi? Eu coloquei os bonequinhos Playmobil, e ele pegou um bonequinho vovô, colocou assim perto do peito, beijava, colocava perto do peito, beijava. E eu falei para ele, eu falei, meu amor, quem é esse que você gosta, que você ama? E ele falava, é o moço. E eu falava, mas quem que é esse moço que você ama, que você gosta? E ele falava, é o moço. E não conseguia, né, falar quem era. E aí os pais estavam na recepção, eu chamei, eu senti que era algo relacionado ao papai, e chamei o papai. E aí eu perguntei, como que é o seu relacionamento com o seu pai? Aí ele falou assim, não, eu não tenho pai. Aí eu falei, não. Eu falei, como assim? Não, minha mãe foi pai e mãe. Minha mãe que fez tudo por mim, porque, sabe, minha mãe, ela engravidou do meu pai, meu pai era casado, ela engravidou do meu pai, mas ela se virou com tudo. Meu pai nunca colaborou com nada, meu. Nem na educação. Eu fui uma pessoa que passei fome. E aí o menino olhou e falou, meu pai tem pai? Aí o papai falou assim, não, é, não, mas quem criou o pai foi a minha avó. Ele, não, o meu pai tem pai, o meu pai tem pai. E começou a pular de alegria, e o pai, vendo aquela emoção, começou a chorar. E aí eu falei, olha, ele tá com esse representante, né, eu expliquei o que eu tinha feito, pra ele tá com esse bonequinho que representa um homem, né, ele falava que era o moço, e ele beijava esse moço, esse moço é o seu pai. Esse moço ganhou um lugar e ganhou um nome, agora é o avô. É o avô. E a partir disso ele foi incluído, né? A coisa mais impressionante foi que esse pai não tinha contato com esse pai, né, nunca teve nada de contato. E aí eles puderam restabelecer, restabelecer não, né, ter um laço, ter um vínculo. E ele percebeu, esse pai percebeu o quanto era dolorido pra ele não ter o pai nas festas de escola, dizer que o namorado da mãe, o padrasto, era pai dele, né, ele pôde incluir. Olhar pra dor dele, né? Olhar pra dor dele, porque a dor da criança dele também era essa, desse pai não ausente. Mas aí eu excluo do meu coração e a criança inclui aquilo que tá sendo excluído. Então normalmente se trata de um tabu familiar, de um excluído, e dentro disso existem as ordens do amor que estão sendo desrespeitadas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né, Beatriz? Sim. Então quando eu olho pro padrasto, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, quando eu olho pro padrasto e excluo o pai, eu estou desrespeitando a hierarquia. Sim. E aí as crianças trazem. Eu observo, eu ainda não sou facilitadora, eu tô em formação. Mas é óbvio que a gente vai desenvolvendo. Já começa a ver. E eu falo, eu nem sei como e quando acontece, simplesmente acontece. E eu observo, Beatriz, que as crianças, talvez por não terem ainda esse cérebro neocórtex tão desenvolvido, por serem mais do campo do sentir, é muito forte. É evidente. Eu acho que é muito mais simples talvez trabalhar uma constelação com uma criança do que com um adulto. Gente, é simples porque eu amo trabalhar com criança. Não tem aquela coisa assim, ó. Preciso entender. Não tem o lance do como. Hoje até eu fiz uma constelação num rapaz de 30 e poucos anos, obeso. Achei muita coincidência, né? Obeso, estressado, enfim. E a queixa dele é, eu sou muito estressado e ganhei muito peso depois do meu casamento e minha esposa fica me enchendo o saco, enfim. E aí, ele sentindo a emoção do que a sessão dele trouxe, ele querendo entender. Nossa, mas por que eu tô chorando? E limpando as lágrimas, eu falei, não. Simplesmente chore. Deixa eu gostar disso, né? Deixa eu ver. É. E ele muito tocado e ao mesmo tempo querendo uma explicação e até mesmo envergonhado, né? Não, por que que eu tô chorando? Por que que eu tô assim? Eu falei, calma. Então, criança é mais leve porque eles têm muito menos vergonha. A maioria nem tem. Mas mais do que isso, eles não querem explicações racionais pra campos do sentir. Isso. Pra campo do sentir, não existe explicação racional. Racional. Eu simplesmente sinto e deixo aquilo passar pelo meu corpo. Acho que esse já é o processo de... Eu não uso muito essa palavra, mas esse já é o processo de cura, né? Eu simplesmente me permito sentir. E as crianças, por serem desse campo do sentir, eu falo, o tempo inteiro, se nós tivermos esse olhar pro que elas trazem, elas estão trazendo a verdade o tempo... O tempo inteiro. Todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. É. É a coisa mais incrível. É. Aqui, no consultório, durante os atendimentos, Beatriz, às vezes a gente tá... Eu tô conversando com os pais enquanto a criança brinca. Agora, na pandemia, não tem com quem deixar, não tem escola. Então, eles sempre precisam vir na primeira consulta, né? Raramente a mãe tem alguém que possa ficar em casa com a criança. E... E aí, quando eu vou entrar naquilo que eu sinto, ou é um aborto, ou é a relação do casal ali, onde eles estão, né? Tá totalmente desequilibrado, enfim. Quando eu começo a falar do assunto, a criança já traz. Ela já se agita, ela vem perto da mãe, ela já fala que ela tá com fome. Teve uma vez um caso tão forte, mas era um caso realmente dele. Uma mãe que tava ali, eu não sou a profissional pra falar sobre isso, mas eu acredito que no processo de depressão, ou enfim, uma criança também que não comia, tinha uma questão sensorial, então é importante falar que a gente não exclui a questão. Tem questão fome? Tem questão fome. Tem questão nutricional? Tem questão nutricional. É integral. É sensorial? Tem questão de função do processamento sensorial? Tem. Mas tem a questão sistêmica. E eu ouso dizer, e isso eu tô falando agora enquanto eu converso com vocês, eu ouso dizer que quando a gente trabalha a questão sistêmica, nós vamos desemaranhando todas as outras. A ajuda chega, os profissionais certos chegam. E essa criança, quando eu toquei na ferida com a mãe, ele é uma criança de quatro anos, desfraudada, enfim, ele fez xixi, assim, tudo, na calça, na hora. e aí eu só respirei e falei, bom, então é isso, vamos lá, né, continuar falando um pouquinho sobre isso, atendeu ele, trocou ele. Isso é uma coisa que eu percebo também, Desirê, é muito curioso. As crianças, a mãe começa a falar, realmente, aí começa a vontade de fazer xixi e vontade de fazer cocô. Isso, de eliminar as informações. Querem sair disso. Opa, chegou no lugar perigoso, na dor da mamãe. Não, peraí, deixa eu proteger. É, deixa eu distraí-la. Agora eu tô ficando tão experiente que às vezes eu falo assim, olha, eu quero compartilhar algo com você, assim, se ele se agitar, tudo bem, a gente atende, tá? Então a gente pode parar, a gente pode atender, a gente senta no chão, a gente faz outra coisa para que a gente possa continuar nisso. Eu já aviso, é possível que ele se agite de alguma forma. Isso, porque ele se agita mesmo, é. Quando começa realmente a trazer aspectos sutis, né, dessa, eu chamo de comunicação invisível, né, da teia do amor, do que tá emaranhado, dos segredos da família, a criança percebe. Mesmo uma criança com laudo de, né, distúrbio sensorial, é uma criança não verbal, mas é uma criança ouvinte. Exatamente. Pode ser uma criança com paralisia cerebral, que tem uma apraxia severa. Sim, a criança sabe tudo, percebe tudo, é incrível. É incrível. E demonstra tudo. Sim. Tem uma seguidora, eu estou perguntando de onde eu sou. Eu moro no interior de São Paulo, eu não sou, eu não sou da, é Maringá, né, você é, né, Eu sou de Maringá, é Alê. Eu sou do interior de São Paulo. Obrigada por estar aqui. E uma outra coisa que eu encontro, às vezes um pouquinho de resistência, Beatriz, queria também te ouvir, é quando eu digo, eu tenho famílias, mas na maioria das vezes quem vem, pelo menos na primeira consulta, é a mãe, né, às vezes o pai tá junto. Mas, na maioria das vezes, quando eu falo com as mães sobre, olha, essa é uma questão sua, a criança só tá trazendo à tona, tal coisa, tal coisa, a exclusão desse pai, enfim, ou seja lá o que for que a gente perceber aqui na troca, quando eu abordo isso, eu escuto algumas vezes a fala assim, não, mas eu não posso agora, eu não tenho dinheiro agora pra olhar pra mim, não, eu não vou na terapia agora, não, não, eu quero que ele come, eu quero que ele mame, eu quero que ele emagreça. E eu falo, eu tento explicar dessa forma, é, a minha terapeuta, que eu até acredito que tá aqui, ela fala isso, eu aprendi muito com ela sobre isso, a fruta vai ficar boa, vai ficar saudável, quando a raiz estiver bem nutrida, forte, então eu me abasteço da fonte, que fonte? A minha própria mãe, né, de onde eu vim, a fonte da minha vida, a minha mãe e o meu pai, então eu primeiro ali, aí eu me fortaleço, e aí, eu tenho como passar nutrientes, amor, afeto, empatia, acolhimento, conexão, pra minha criança, pro meu filho, pra minha filha. Como ajudar a criança se não passar pelos pais? É, então na verdade nós somos uma pegadinha, né, porque quando a gente fala tendo criança, não é 100% verdade, atendemos famílias que chegam através das crianças, é outra coisa. O ápice, né, a pontinha do iceberg é o sintoma infantil, e a história é muito mais profunda, é que, lá no interior, né, onde eu atendi, onde eu tinha minha clínica, eu era muito filtrada, então as pessoas que chegavam a mim já sabiam o que eu fazia. E era assim, né, tentavam todo mundo, tentavam de todos os fonos, né, aí falavam assim, não, vamos lá na Beatriz, porque ela trabalha com um jeito meio diferente, então as pessoas já vinham preparadas, né, muito filtradas pra mim. Mas eu ensino as minhas alunas que elas têm que já, né, largar a pau na divulgação aí, né, das redes sociais nos ajudam pra isso, pra que as pessoas vão, né, ganhem mais consciência de que o trabalho, ele não é único, a gente não olha pra criança como um ser individual, a gente olha pra criança fazendo parte de um sistema. Isso. Então, e todo esse trabalho, né, é divulgação mesmo, porque na metodologia tradicional, a gente olha pra doença, né, a gente trata da pessoa, a gente não olha pra essa questão sistêmica. E é um trabalho lento, consistente, né, com bastante disciplina, a gente consegue ajudar e promover a saúde, porque método sistêmico é, visa a saúde, né, do sistema familiar, visa restaurar ali, colocar adubo na raiz familiar, na raiz, na raiz. Isso faz muita diferença. Isso. Vale a gente fazer uma analogia assim, então, quando nós nascemos, nós não trazemos simplesmente no nosso DNA as características físicas, a cor dos olhos e do cabelo. Nós já nascemos muito emaranhados com o sistema familiar da mamãe e do papai. Então, dentro de nós, nós também carregamos tudo isso, são lealdades ocultas. E isso que as crianças demonstram, nós chamamos na constelação familiar sistêmica de amor cego. Que também vale a pena a gente falar um pouquinho antes sobre, né, Beatriz? Sim, vale. Vale, vale sim. Então, existe o amor cego e o amor claro. O amor cego é aquele onde quem veio depois, então, na hierarquia, os filhos vieram depois, eles vieram a partir dos pais. Quem veio depois tenta salvar quem é grande? O vovô, o papai, a mamãe, enfim. E esse é um amor que não flui. Eu uso aqui, eu uso muito essa linguagem das crianças, eu falo assim, é como a formiguinha querer carregar o peso do elefante. Não vai dar. Ela vai se acabar e não vai conseguir tirar o elefante de onde ele está. Eles vão continuar no mesmo lugar. Então, quem chegou depois não tem condições de carregar a dor de quem veio antes. Mas as crianças amam cegamente e tentam. E tentam. A gente chama isso no movimento da constelação por expiação, né? A criança sente que alguém mais velho está doente, está sofrendo, está falindo, está qualquer sintoma, a qualquer situação comportamental ou financeira e ela se entrega numa conexão de amor cego a esse sintoma, a essa doença. E é como se fosse uma frase interna. Eu morro no seu lugar. Eu vou por você. E a criança, sabe, você falou que teve leucemia. Eu tive a alegria de ficar um ano no GRAAC, lá no Hospital São Paulo. Gente, olha, eu acredito que foi uma das maiores experiências que eu tive, porque que força essas crianças tinham. Que força. Hoje eu olho para trás e vejo assim, é tipo falando assim, vem em mim que eu aguento, sabe? Que força. entrando, subindo, né, deitando na maca sorriam. Não, mamãe, tá tudo bem. Gente, nossa, é muita coisa. Então, a criança, ela tem esse amor e ela faz o movimento da expiação, que é, você tá doente? Eu também fico doente. Eu morro por você, eu fico doente no seu lugar, porque eu te amo tanto, eu prefiro que você viva do que eu. Então, eu sofro por você, tentando abafar esse sofrimento do adulto. E a gente sabe que isso só atrapalha o sistema como um todo. Como um todo, porque não tem condições, porque desrespeita as leis sistêmicas e a vida flui quando essas leis estão sendo respeitadas, quando a gente consegue dar um lugar para tudo isso, né? Outra coisa interessante sobre as crianças, Beatriz, é que elas muitas vezes manifestam o sintoma ou a doença, como você disse, poxa, uma criança com leucemia. Então, eu atendo também, não sou especialista na área de oncologia, isso é algo que eu ainda não consegui incluir ou olhar, né? Acho que ainda não tô pronta pra isso, mas às vezes chega até mim uma criança ou outra e o que eu observo nelas, que quando eu olho pra minha história eu falo, eu acho que eu também fazia, acho que eu também era assim. Elas tão ali, cara, tá passando por uma rádio, tá passando por uma químio, tem noção do impacto daquilo nas células? E elas tão pulando, dançando, colocando o consultório pra baixo, comendo, às vezes, é como, aí eu olho pro pai e pra mãe e falo assim, vocês percebem que não é dela? Não é dela. Ela tá materializando. Como quem diz assim, então, tem um negócio aqui, ó, que tem que ser olhado, mas o corpo dela não tá vivendo isso, não demonstra isso. Não tem abatimento, né? Não tem queda de energia, é uma coisa impressionante mesmo. É impressionante. As crianças com dificuldade alimentar severa, tem uma explicação nutricional por que vai demorar tanto pra apresentar um sintoma mais grave, né? Onde debilita muito a imunidade, a parte intestinal, enfim. Mas, elas estão com cinco anos, elas comem três alimentos, elas passam um dia, sei lá, com uma quantidade de alimentos que você fala, gente, e elas estão assim, ó, com tudo. é como se dissesse, estamos aguardando. É. É tanto amor, é tanto amor que elas, é, é tanto amor que elas fazem isso mesmo. Tem uma mamãe perguntando de obesidade infantil. Ah, vamos lá, então. eu vi um caso bem recente até, pra mim, pra mim chega, chega, chega de um tudo, uma criança com obesidade infantil, e a mãe falava, ele come por dois, ele come por dois, né, eu não aguento mais, agora nessa pandemia, Beatriz, o que eu tô gastando no mercado, Beatriz, não é possível. mas agora nessa pandemia ficou muito evidente a questão da obesidade, um pré-adolescente. E o, o que a sessão mostrou, né, o que, o que precisava ser visto era um irmãozinho, era um aborto, que a mãe não sabia, a mãe não sabia desse aborto, né, ela tentou engravidar dele por alguns anos, não me recordo quantos, e ela não teve, segundo ela, não teve sangramento, não teve nenhum indício, nenhum sinal, de que ela estava grávida, mas a sessão trouxe tanta emoção para o menino, tanta emoção para ela, né, e aí foi incluído esse irmãozinho, e eu soube notícia, né, recentemente, que ele tá bem mais ponderado, e é incrível como, como realmente acaba fluindo, porque são aqueles casos assim, fiz acompanhamento nutricional desde que era pequeno, porque é uma criança obesa desde a primeira infância, e não adiantou. Isso. Porque não dá para tratar só a questão alimentar, né, Desiria, até queria te ouvir isso. Isso, vou compartilhar um pouquinho o que eu fui, que eu tenho observado. É comum, essa questão do aborto, já vi outras vezes, em outros casos, mas uma dinâmica que eu observo bastante na obesidade infantil, é o desrespeito da hierarquia. principalmente assim, Beatriz, como eu julgo a minha mãe, de uma certa forma, eu entrego, porque também é pesado, eu falo assim, o ônus e bônus da maternidade, e principalmente, o ônus e bônus de nutrir o outro, é um ônus e bônus. pode ser que isso seja leve para alguns, mas pode ser que seja muito pesado para outros. Então, normalmente, em comum, nas histórias que eu ouço aqui, houve uma mãe que tem uma relação com a comida e com a própria mãe também conturbada, e aí, como é muito difícil para ela, ela entrega os cuidados da nutrição para a avó. E não é a avó que nutre, porque biologicamente falando, não é a avó que nutre. A nutrição, ela começa no útero. Então, a mãe, vou falar como eu explico aqui para as mães, eu falo assim, é sempre a mãe certa para nutrir aquele filho, não o da vizinha, não o outro. Inclusive, enquanto nutricionista, eu sempre falo para as mães assim, olha, eu só sou a profissional, mas eu não sou quem vai nutrir seu filho, porque eu só sou mãe da minha filha, porque também há essa projeção. O lugar da nutricionista é um lugar de muita projeção com a própria mãe. Eu fui observando isso, Beatriz, através de algumas mulheres, com uma demanda imensa. então você passa uma orientação, e eu falo isso aqui sem nenhum, só querendo somar mesmo para reflexão, sem nenhum julgamento. Então você passa uma orientação e daí ela manda assim, mas como faz? Tipo, omelete. Mas você pode também, eu mando, eu adoro mandar caderninho de receitas, ideias, ok, mas assim, é quase como como ligo micro-ondas. É como quase me ajuda. Projetando na mãe. Isso. Uau mesmo. Gente, que máximo. O primeiro vínculo é nutrição. Então sempre que eu vou numa nutricionista, esse é um lugar, uma linha muito tênue. E quando eu fui me trabalhando a partir disso, foi ficando muito mais leve. Eu projeto na nutricionista que ela assim, principalmente na gestação, porque eu trabalho com gestantes. Então, peraí, agora que eu vou nutrir o outro, vai, me nutre, me nutre, me ajuda. Tá dando errado. E as mães até falam, a minha nutre, né? Isso. A minha nutre. A minha nutre. Aham. Uau. Exatamente isso. É um lugar muito delicado. Muito delicado. Então, com as constelações, eu fui aprendendo com as ordens da ajuda. Opa, eu olho o primeiro. Cadê o meu lugar? Eu olho o primeiro. Eu olho o primeiro para os pais dessa pessoa e aí eu me coloco depois. E eu nego muitas vezes. Oh, claro. A ajuda da forma que ela quer. Sim. É só o que eu posso dar. Sim. E não exatamente na mesma exigência que eu tenho com a minha própria mamãe. e como eu disse, eu falo isso com muito amor. Mas é porque o outro tem força. A gente também vai aprendendo sobre isso. O outro tem força. E se eu fico nesse lugar de saber o que é melhor para você, quanto você tem que comer desde a gestação, então, e depois? Na hora que você for amamentar? Cadê a sua confiança na sua capacidade de nutrir? Cadê o seu poder pessoal? Cadê o seu poder de ser essa fonte nutridora? Então, eu vou me negando, sabe? Porque, olha, fichas estão caindo aqui também, como a Elina Mara está falando. Porque, assim, assim como na Nutri, as fonos, assim, a Nutri tem a tabelinha das calorias, né? É. A maioria... Mas a visão é essa. A tabela da caloria e as fonos tem a tabela de exercício. Gente, isso é tão desempoderador, isso é tão fragilizante para o outro. Você coloca o paciente num lugar tão pequeno e a sua profissão também num lugar tão pequeno. Porque se você der um Google lista de exercícios de fono, tem. Canal do YouTube fazendo exercício tem de rodo. A questão é olhar além da pessoa. Olhar o comportamento da pessoa, olhar para a história da pessoa. Eu sempre falo para as minhas alunas, as nutricionistas estão, ó, anos luz na frente das fonos porque as nutricionistas estão estudando o comportamento humano já tem décadas. Mas ainda é novo, viu, Beatriz? Mas vocês estão muito na nossa frente. Porque eu que comecei com esse movimento e eu vejo que as pessoas ficam chocadas. Ai, mas isso é do psicólogo. Eu falo, não. Fazer psicologia é uma coisa, né? E ser psicóloga é outra. Eu faço um acompanhamento comportamental da pessoa, do meu cliente que está ali precisando da minha ajuda. Eu não sou psicóloga, mas eu uso de um braço de terapia para dentro do meu atendimento. E isso não tem problema nenhum. Até onde eu sei, não tem problema nenhum você tratar a pessoa por inteiro, não de pedaço. Então, você falando, né, da contratransferência é exatamente isso. Exatamente. E os casos de amamentação, né? Fora assim, ai, a minha mãe não amamentou, então eu não vou conseguir amamentar porque eu não tenho leite. Gente, eu tenho assim, eu tenho dezenas de casos. Eu era eu era instrutora de amamentação. Eu nunca tinha eu nunca tinha conseguido, não, eu nunca consegui fazer uma mãe fazer relactação. Porque dá muito trabalho, relactação. E aí, na minha terceira filha, eu falei, esse negócio deve funcionar porque senão não iam inventar, né? E aí, eu fiz, realmente, dá um trabalho, mas assim, crenças, né, saindo do meu inconsciente para conseguir muita disciplina, muito esforço, muita dedicação e deu certo. Mas, tem muito disso, né? Queria também te ouvir disso. Tem. E, é legal isso, isso que você compartilhou, porque eu observo também a partir de mim mesmo, assim, a gente atravessa esse lugar e depois que eu atravesso, eu fiz a relactação. Não significa que porque eu fiz, todo mundo tem que conseguir fazer, mas significa que eu comprovei para mim mesma que é possível. Olha, eu consigo confiar na minha filha em relação a ela ser a responsável pela quantidade de comida que ela vai comer num dia. é porque eu também já me conectei com essa minha sabedoria interna de confiar no meu corpo. Então, eu confio também no corpo de todas as outras pessoas e eu sei que existe um caminho. Então, nós podemos, enquanto profissionais, te acompanhar do seu ladinho. Mas, eu não, eu entro no barco, mas eu não rio. Quem rio é você. É no seu ritmo, é com seus recursos. É com seus recursos internos, no seu tempo. Sobre a amamentação, Beatriz, é um vínculo, é a coisa mais, falo, cara, só Deus. É só Deus, porque não tem, nenhuma ciência nunca vai dar conta. Não, jamais. Como eu vejo isso? A amamentação é o tomar a mãe, literalmente. Então, o seio materno, ele tá aqui, mas só vai sair fluxo, leite, se eu fizer força, vínculo e conexão e sugar, tomar a mãe. E a gente usa muito essa expressão na constelação familiar. Né? E acho que leva anos pra gente entender o que é tomar. Ah, então, peraí, eu tô amiga da minha mãe. Não. Ai, não. Eu tô concordando com a minha mãe, não, não precisa concordar. É além disso. É aceitar como é. E pronto. Assim. Mas é um processo. É um processo, é um curso. Então, sobre a amamentação, eu vejo muito essa dinâmica de, o que acontece se eu me entregar? Porque talvez tenha uma ferida lá da primeira infância, quando eu nasci, eu confiei, eu me entreguei pra minha mãe. Totalmente. Porque um bebê, ele tá completamente entregue. Mas, talvez, a minha mãe não tava muito disponível. Porque ela tava espiando as dores da minha vovó. Que era divorciada, que tava doente, ou que qualquer outra coisa. Então, cadê os olhos da mamãe? Eles não estão olhando pra frente. Eles estão olhando pra cá. E aí, quando eu vou, quando eu nasci, eu não encontro tudo isso. E eu fico aqui com essa dificuldade de também tomar, sugar. Então, são algumas dinâmicas que a gente pode observar. Pode tomar tudo dessa mãe que ela tem o suficiente pra você. Às vezes, eu trago essa fala dentro de mim, sabe? Em relação à amamentação. Que lindo. Ela dá conta disso. E trabalho com a mãe, esse abastecer da fonte dela, do que veio antes. Às vezes, através de uma meditação de conexão com essa sexualidade, tantas mulheres amamentaram. Não existia outra forma. Eu brinco assim, você já viu uma leoa falar assim, então leão vai ali comprar um não? Não. Ela não tem essa opção. É uma confiança tão profunda na natureza, né? não significa que é fácil. Significa que é um instinto possível e que nós nos desconectamos dessa potência feminina, que é nutrir o outro. E isso é feminino, isso é da mulher. Quando a gente se fortalece... É, mas as mulheres estão desconectadas dessa... Do feminino. Que é um outro trabalho, né? Que a gente vai incorporando e buscando. A minha professora é mineira, ela tem um jeitinho bonitinho de falar, né? Ela fala assim, primeiro, a mulher devia construir o lar, depois ir pro mundo. Mas não. As mulheres querem tudo ir pro mundo e o lar fica oco. Aí na hora de casar, o lar tá oco. Não tem essa energia, essa força da mulher. E eu vejo isso mesmo. As mulheres estão assim, enlouquecidas no empreendedorismo, ou no concurso público. Não tem nada de errado com isso. Mas eu vejo que é muito entrega pra essa força masculina, pra esse ir de efeito aberto no mundo e isso tem um efeito. Muito. Também tem, na nutrição eu observo também assim, Beatriz, o... Nós somos leais às dores, então nós também somos leais às dores das mulheres que vieram antes, né? E quantas mulheres eu escutei, né? Eu acredito que muitas que estão aqui conosco também escutarem em algum momento assim, olha, você não vai ficar em casa esquentando barriga no fogão porque ninguém valoriza isso, isso aí não tem valor nenhum. Então você vai pro mundo, você trabalha, seja independente. Só que nós levamos isso muito a sério. Muito. E nós desvalorizamos um papel, enquanto eu falo sobre isso eu me arrepio inteira, inteira. nós desvalorizamos um papel que também é tão sagrado, nutrir o outro. Tudo que nutre é feminino. A natureza é feminina, a terra é feminina, a placenta é feminina, tudo é feminino e a mulher é. Então quando a gente honra também esse feminino fica menos difícil nutrir o outro. Sempre que nutrir o outro for um peso não é nutrição. Eu brinco assim, usa esse termômetro. Tá pesado em nutrir o outro? Não, então peraí, tem alguma coisa fora do lugar. Porque na natureza selvagem da mulher nutrir é nutrir, nutrir acontece. É natural. Nutrir é aquilo que eu olho e falo assim, já sei o que fazer com esse negócio que tem na geladeira. Não, peraí, tem um jeitinho aqui. Não, a gente consegue. É leve, é leve. É leve. Esse foi tema da aula que eu dei esse final de semana para as minhas alunas. Nós falamos muito isso, do quão as mulheres ouviram, né, da nossa geração, da geração até da mamãe. Seja independente, não dependa de homem nenhum. Como se isso fosse possível. Gente, a coisa mais ridícula do mundo é achar que nós somos independentes, né? Até fiz um exercício com uma aluna, né? Imagina, pega todo o seu dinheiro, todo o dinheiro do mundo que você tem e vai para o meio de uma floresta. E veja se você consegue sobreviver com todo o seu dinheiro. Nós precisamos dessa interdependência, essa interconexão entre as pessoas para a gente usar roupa, para a gente ter o que comer. Ela é, a vida é sistêmica. Constelação familiar não é um método, ela é a tradução da vida do jeito que ela é para que, de uma vez por todas, quem sabe, a gente acabe com essa neurose social de achar que nós somos seres independentes, que eu faço tudo sozinha, que eu consigo. A gente não consegue coisa nenhuma. A gente precisa do outro, sim. Mas a sociedade está tão desconectada e aí vem o coronavírus nos presentear com isso. Volta a conexão com a família. Fica em casa. Fica em casa. Nossa, que lindo isso que você falou. Que lindo que você falou do que é a constelação familiar. É, não é, não é um método, não é terapia, é a vida traduzida em três leis, né, porque teve muita desconexão com a vida, né, com o passar dos anos. É uma coisa absurda. Eu vejo nos grupos de mães, eu tenho três crianças, né, eu vejo no grupo de mães, assim, quanta falta de amor próprio. Quanta falta de confiança na vida. Ficam desesperadas porque o filho não anotou a tarefa da escola e aí ela quer fazer pelo filho. Ai, gente, meu filho não quer comer tal coisa, não sei o que, eu faço o que ele quer. é tanta quebra de valores, é tanta quebra de hierarquia. Ela sente isso. Sabe, e aí viram tirano. É tão difícil. Mas eu sinto essa missão, assim, né, Bete, foi e nos deixou de presente a vida do jeito que ela é e saber de você que tá ajudando tantas pessoas também a semearem essa sabedoria. Eu acho maravilhoso. Fico muito feliz. Sim, lindo. A gente tá recheada aqui. Eu tô me nutrindo dessas mensagens, dessas mulheres. A Karina é uma terapeuta, é facilitadora em constelação também. Ela faz um trabalho muito legal dessa questão do relacionamento entre casal, que é a base. isso de nós termos as nossas feridas do feminino e acreditar que podemos fazer algo sozinha, eu acho que já custou muito, muita dor. Não existe vida, ninguém nasce a partir de um óvulo só. Não tem como. Ninguém nasce a partir simplesmente de um espermatozoide. Então, essa é a prova viva de que são as duas forças, masculino e feminino, yin-yang e por aí vai. São essas polaridades que fazem o boom da vida. Mas, ó, eu fico brava, sabe? Porque a mulher que é ídolo dessa moçada hoje em dia, a famosona que rebola, ela fala, eu vou ser mãe independente. E aí, eu atendo algumas meninas adolescentes que amam ela e falam assim, eu não preciso de namorado, eu não preciso de ninguém, porque a fulana vai ser mãe sozinha. Tá vendo aquela outra loirinha? Ela foi mãe sozinha lá nos Estados Unidos e eles fazem o que quiser. Eu falo, gente. É, qual vai ser o... Ela precisou no mínimo de uma gaveta com espermatozoide? Aham. No mínimo, ela precisou sim, não, ela não precisou. Então, assim, é uma falta de clareza, é a falta de clareza na vida. As pessoas estão desconectadas com o que é a vida. Isso é sério. Princípio básico. Que é o princípio básico, né? Dessa interconexão, dessa interdependência, dessa honra ao sistema familiar, de olhar para a história, de incluir. Nós não somos super-heróis. Nós não podemos tudo. Nós precisamos uns dos outros. A riqueza da vida está nessa relação, está nesse vínculo. E eu não sei, nós nos desviamos um pouquinho, mas como eu confio completamente no campo, no campo, no que é, no que tem de ser, Beatriz, a exclusão do masculino é muito comum. Nas dinâmicas que as crianças trazem. A mulher no puerpério, como eu trabalho com mães e você também, a mulher no puerpério entra num lugar sombrio e eu falo, gente, vamos separar. O seu marido é uma pessoa diferente do pai do fulano. São pessoas diferentes. Ele pode estar tendo questões que não estão correspondendo com as suas necessidades de mulher. Legal? Não está dando um suporte que você esperava ou enfim. Ok, essa é uma questão. Agora, como o pai dessa criança é o pai certo? Ah, mas ele... É o pai certo. E o homem só entra com a permissão da mulher. É isso que a gente estuda, né, Beatriz? Sim. Então, o pai só entra quando a mulher permite. Então, não é o filho que vai até o pai. Existe um caminho. É a mãe que libera o filho para ir até o pai. E se isso não acontece, a lealdade faz com que o filho fique no campo da mãe. Mas filho sem pai não tem força para a vida. E aí, eu não sei como, eu acho que isso também resume muito porque a obesidade muitas vezes é o que falta, né? Pode ser ali questões como você trouxe do aborto, questões de familiares que passaram fome, que não puderam comer. Então, eu também tento acumular isso no meu corpo. Isso se comprova pela epigenética, se comprova pela visão sistêmica de várias formas. Mas, é muito comum também que o filho não possa amar o pai. E aí, ele não está inteiro. E quem não está inteiro vai buscar se preencher. Seja através, Berti já nos deixou isso como, já abriu nossos caminhos, né? Então, Berti já deixou que o vício, seja ele álcool, comida, sexo, compra, representa uma falta e que normalmente, não é uma regra, é a falta do pai. Vícios, né? Exatamente isso. Vejo muito também. E o quão ter essa visão sistêmica do que a criança, a criança quando vai buscar atacar a geladeira, tem que olhar além do sintoma, tem que olhar além do movimento da ação. O que está por detrás disso? Qual é a carência emocional que a criança tem ao ir buscar? E aí, hoje, é a geladeira e o videogame. Amanhã, pode ser coisas muito mais sérias, né? Pode ser álcool, pode ser droga, pode ser qualquer outra coisa. E essas coisas, a gente fala assim, desculpa. Não, imagina. É um período onde as mães, em especial, criança de 0 a 7, ela pode atuar muito, independente do que o homem fez. Ela olhar com carinho, né? Porque eu recebo muito uma mensagem assim, e quando o pai se exclui da vida da criança? Né? Mas e quando o pai não quer? Aquela mãe bem ferida, e quando o pai não quer? Né? E aí, a minha resposta é sempre a mesma, amorosa, eu falo assim, você deixa ele chegar do jeito que ele quiser chegar? Não. Elas querem do jeito dela. É. Falo isso por mim mesma. Que durante um tempo também fiz isso, né? Não, ó, então você faz, mas você faz assim, ó, você passa o protetor somário assim, tananá, tananá, não, não, esse jeito não. Não, mas daí não cresce, porque daí é só o meu jeito, não tem como. Hoje eu acho lindo, sabe? quando ela chega com um ralado aqui, eu não sei o que, eu falo assim, ó lá, crescendo. Ó lá, ela se desenvolveu para o mundo. Que é diferente, né? E... Bom, se tiver alguma pergunta, eu acho que em três minutinhos, que eu não quero perder essa live de jeito nenhum, que a gente possa colaborar. Não, não vamos perder, não. Eu tenho uma... Eu tenho pergunta das minhas seguidoras, vamos ver se vai dar tempo de você responder pelo menos uma que me tocou bem. Refluxo com todos os tipos de leite, tanto materno, quanto todas as fórmulas. Pode ter algo, alguma relação sistêmica? Hoje tem aquele mundo de leite, né? Aqueles leites sim, pó, tem uns leites super, aquele neokete que tem um cheiro absurdo. Você tem essa experiência com essa questão de refluxo na sua visão? Não, tenho com refluxo, mas eu tenho algo que foi um insight que eu fiz o ano passado e eu quero compartilhar porque eu acho que pode sumar bastante. Durante os dois primeiros anos de vida, os bebês têm sintomas que não são tratáveis na grande maioria das vezes. O que que não são tratáveis? É fisiológico, é da natureza do bebê, é uma imaturidade do sistema digestivo. Então, ele tem cólica, ele tem refluxo, ele pode ter alguns sintomas. E o que eu fui observando? Se esses sintomas não são tratáveis, pra que eles existem? E eu tinha tido uma aula fantástica com uma nutricionista maravilhosa sistêmica, que é a Renata Pinotti também, e eu juntei aquilo com a aula que não foi sobre isso, eu falei assim, eles passam dois anos inteiros tentando incansavelmente trazer o olhar da mãe pra vida, pra onde a vida flui. E aí, eu fui vendo aqui, comprovando isso nos atendimentos. Por quê? A mãe sofre, deixa o pediatra louco, os pediatras já assumiram que muitas vezes medicam só pra aliviar a mãe. Medicam, simplesmente medicam. E o que que acontece com dois anos? Ah, passou. Eles cansam, talvez eles mudam a forma de apresentar. Muda o sintoma. Como o puerpério é muito intenso, são dois anos de sintomas não tratáveis, isso não faz sentido. Quem sofre é a mãe e às vezes o pai. tudo isso tentando trazer. Porque todas as vezes que eu olhei pra uma questão assim aqui com a família conversando, a mãe tava se ocupando com outra coisa. Ela tava olhando pra outro lugar. E aí, eu falei, então, olha, ele tá aqui assim. Pela medicina chinesa, que é o que eu trago também pro Médio do Olhar Além do Sintoma, o estômago se relaciona com o excesso de preocupação. E um beijo mesmo. Aí, as mães podem falar, mas toda mãe que tem um bebê jovem é preocupada. Tudo aquilo que está em excesso, o nosso corpo reage. Todas as emoções, o excesso da preocupação ou a falta dela, o excesso do medo ou a falta dele, o excesso da euforia ou a falta da alegria. Então, todos os extremos, a gente olha com ressalvas, e aí, os nossos órgãos, eles desencadeiam sintomas como um sinalzinho de, opa, regula as emoções aí. Mas muito bom, seu olhar é maravilhoso, muito incrível. eu também. Gente, que delícia, que fluidez gostosa. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes com todas as pessoas que estão aqui. Nossa, com certeza. Eu amei, aprendi muito, amei, amei, amei. Com certeza, eu também. Muito obrigada, minha querida. Você facilita a constelação online? Tá. Eu sei que essa pergunta vai surgir bastante para mim. Eu não tenho feito grupos, eu faço atendimentos individuais, não faço mais grupos por falta de disponibilidade de agenda. E eu dou os cursos com muita alegria. Agora a gente vai fazer um lançamento exclusivo para mães, vai ser meio bonito. Gente, fantástico. porque tem bastante gente aqui de Maringá e eu sei que vão me perguntar. Então, para fazer atendimento individual online, você também consegue acolher essa família. Faço sim. Faço sim, com alegria. Vou tentar salvar essa live, gente. Um beijo. Muito obrigada, minha querida. Obrigada. Fiquem com Deus. Amém. Um beijo. Obrigada.